Dizem que Eu nasci assim, assim vou ficar Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar Eu nasci assim, assim vou ficar Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar Dizem que o sol só brilha, porque no brilho eu vou sempre estar Dizem que minhas mãos tem sempre um sonho pra alguém sonhar Dizem que onde eu chego tem alegria e isso é bom Dizem que eu sou a luz que se conduz através do sonho Eu nasci assim, assim vou ficar Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar Eu nasci assim, assim vou ficar Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar Música Dizem que Dizem que as estrelas estão no céu pra me iluminar Dizem que o sol só brilha, porque no brilho eu vou sempre estar Dizem que onde eu chego tem alegria e isso é bom Dizem que eu sou a luz que se conduz através do sonho Eu nasci assim, assim vou ficar Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar Eu nasci assim, assim vou ficar Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar Eu nasci assim, assim vou ficar Posso até ter defeito, mas é meu jeito, eu não vou mudar Eu nasci assim, assim vou ficar